É muita, não deve ser fácil. Então, até por isso, solidariedade na guitarra Renato Ribeiro. Vocês já devem ter o Vitória da coisa que todo mundo precisa de um amigo, sei lá, advogado, médico. Eu acho que não, eu acho que todo mundo precisa de um amigo papo reto. Ou como ele diz, um amigo com poucas ideias. O processo de realização desse disco, muitas vezes, eu abro e falo, Rob, o que você acha disso? E ele fala às vezes, ah, tá legal, às vezes, não. Só não. E isso vale para muitos dos aspectos da vida. E eu não sei, eu aprendo com ele constantemente. Na verdade, um dos melhores músicos que eu já vi tocar, assim, qualquer projeto que ele invente, eu vou atrás. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. No baixo, Robert Pashtoff. Eu fui, por acaso, que deixei ele por último, né? Ele. Sábado passado foi um dia muito especial para todos nós. Mais especial indo para o Lucas para viver, imagino. Hoje é o primeiro show do Lucas como homem. Casado. E eu nem sei se eu podia estar falando disso, assim, eu espero não perder um amigo no show de hoje. Mas foi uma cerimônia muito convencional e muito bonita. E eu nunca vi um olho falar as coisas que ele falou. Em determinado momento, ele sentava um contexto, porque eu nunca vou poder fazer shows do que ele falou. Mas, os olhos dele foram muito sobre amor próprio. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes em casamentos. Ele falou da vida com o cara dele, quando eles conheceram como ele achou bonito o jeito que ela se amava. E não é mortal como um sentido de egoísmo, ou de orgulho, ou de vaidade, mas uma coisa, sabe, que vocês gostassem. E ele disse que isso foi muito impactante para ele. E foi muito impactante para mim ouvir ele falar isso, porque não só eu, mas uma boa parte das pessoas que eu conheço tem uma dificuldade muito grande de gostar de si mesmo. e de aceitar a si mesmo, enfim, de ser carinhoso e ser paciente com si mesmo. A minha esposa sempre fala que a gente diz coisas que a gente nunca diria para os outros, que talvez se a gente dissesse para os outros, a gente seria preso, sabe, tipo de coisa. E eu me peguei muito pensando nisso, assim, não sei, olhando eles dois ali, os novos tão bonitos, e ele falou uma coisa que passa muito além do outro, sabe, do chamão, de amor, assim, a gente tem sério de amor romântico, mas, na verdade, todo o amor, né, a gente tem amor para os nossos amigos, para os nossos... com o período de trabalho, a gente tem que fazer tudo com amor, a gente tem que votar com amor, e não com ódio. E, sei lá, vendo ele a vivo, eu já pensei claro como eu me orgulho de tocar com esse cara, sabe, é um modelo de masculinidade muito bonito, eu acho que nós todos os homens temos que melhorar muito, e eu acho que melhorei um pouco vendo ele ali. Então, Lucas, obrigado por tudo. O que acontece com essa música que a gente vai tocar agora? Tem um trecho dela que fala Dentro de mim um incêndio, uma guerra em que ninguém pode intervir, minha própria cabeça prêmio, heróico sempre exato de existir, puta, tinha que me encostar mais um pouco. Enfim, a gente começou a tocar essa música por sete anos, essa música chama Incêndios, espero que vocês gostem. O que acontece com essa música? E não aproveitaria, e eu tenho bastante curridade, tudo que virá assim, quando a tua arena mindset, um número de bombas a explodir. Sei que agora cansado, eu sou disposto pro que há de vir, Tanto condicionado, a não ter nada de encontrar assim Não serão mais sábios, que já interessaram a mim Nossa senhora solitária, passou um dia de tantos por aí Não te abençoe, não te abençoe É tá cheio da minha, eu só sei que sou Ei, não te escuro nada, só me resta É tá cheio da minha, eu só sei que sou Pode intervir A minha cabeça, pai meu Eu não posso implicitamente existir E eu mesmo entendo Exatamente o que eu entendi a ti Não te abençoe, não te abençoe 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 Só me resta Não te abençoe, não te abençoe Eu não te abençoe, não te abençoe Eu não sei o que é, eu sou O que eu sou? É só isso que eu sou Música 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 Música